A parte, senhores irmãos, do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo que é muito pedido pelos irmãos, tem sido solicitado bastante, que a gente falar sobre teologia sistemática mais voltado para os pentecostais. Existem muitas teologias sistemáticas no mundo teológico, no meio teológico, bastante. E aí os irmãos sempre têm pedido, olha, fala de teologia especificamente pentecostal, é que a gente vê muita propaganda de livros de teologia não pentecostais. E existem muitos por aí que dizem que nós pentecostais não temos muito recurso teológico na área acadêmica, por escrito, por livros impressos aqui. Muita gente diz que no Brasil não existe muito. O Brasil sempre tem menos material teológico, não importa se pentecostal ou não, o Brasil sempre tem pouco mesmo. Mas um pouco que nós temos, que é muito, porque apesar de tudo chegar no Brasil um pouco mais atrasado, mas nós temos muitos livros teológicos aqui no Brasil. Muitos mesmo. Só que quando a gente fala de teologia sistemática, a gente pensa, pentecostal, a gente pensa sempre em grandes volumes. E na questão de grandes volumes nós temos pouco mesmo traduzido para o português ou escrito por autores brasileiros. Mas no geral temos muito material teológico aqui no Brasil. Eu vou apresentar alguns que eu considero muito bons. Eu não os tenho porque eram esses que estavam disponíveis ou eu vou falar que são bons porque tenho. Não, eu os tenho porque eu considero que essas obras acadêmicas são realmente muito boas. Na língua portuguesa são de nível top, como diz aí o pessoal na internet. Então eu quero apresentar para vocês alguns que a gente tem aqui. Um dos que eu tenho aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês, nós temos... Eu vou começar das mais simples, só no âmbito pentecostal, tá bom? Depois nós... tem outros vídeos aí que a gente fala de outras áreas. Mas só no âmbito pentecostal, eu tenho um aqui que eu quero mostrar aqui para vocês, que foi minha primeira teologia sistemática. E essa teologia sistemática veio... me ajudou muito. Eu li essa teologia sistemática, eu ainda era adolescente e fez para mim um grande efeito teológico, né? De conhecimento teológico, foi muito importante. Que é a que eu sempre falei aqui para vocês, quando me perguntam... Indica uma para quem está iniciando na teologia sistemática pentecostal. Eu sempre coloco esse aqui, ó. Conhecendo as doutrinas da Bíblia do pastor, do doutor Maio Pilma. Maio Pilma foi um judeu escocês, ele morreu ainda muito jovem, cerca de 40 anos de idade. E ele era pastor nos Estados Unidos, né? Também, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, ele se mudou para os Estados Unidos. Ele fez um trabalho espetacular na área teológica. É aquele tipo de teologia sistemática que, porque é pequeno o volume, você pensa que é pouca coisa. Mas ele, a questão desse livro, para você que está começando em especial, é que na área da teologia pentecostal, ele deixa de lado toda aquela discussão das maiores obras teológicas e vai direto à conclusão desses teólogos. Ou seja, ele desenvolve seu próprio estilo teológico de escrita, mas ele vai trazer as doutrinas, que é conhecendo as doutrinas da Bíblia, ele vai trazer as doutrinas pentecostais, à luz das escrituras, citando muita referência bíblica, que é o mais importante. Se você procura livros que cita teólogos e vultos do passado da história da teologia, mais do que referência bíblica, você está redondamente enganado e errado em relação ao estudo doutrinário. Mais importante do que citar pais da igreja, ou seja, quem for, é citar o texto sagrado, referências bíblicas. Pois a prova de que a doutrina, sendo explanada, está correta, não é se os pais da igreja e outros apoiaram, e sim se elas têm base bíblica. Os tradicionais que visam essa questão, os pais da igreja seguiam isso, então a gente segue porque eles seguiam. Por isso são chamados tradicionais, nós não. Nós acreditamos no que a Bíblia diz. Se a Bíblia ensina que os dons são para hoje, a gente crê e acabou. Acabou. Ah, mas tem um conceito tradicional que diz que cessou. É um conceito. A gente deixa a tradição dos tradicionais e a gente abraça o texto bíblico. Então, é uma teologia sistemática bastante focada na comprovação bíblica. Não é calvinista, por isso. Ela é arminio-esleana. Ela é uma pentencostal mesmo. Ele trabalha aqui com pós-tribulacionismo, melhor, pré-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo não é nossa posição. Ele trabalha com pré-tribulacionismo. Ele faz uma análise sobre o estado intermediário. É bastante equilibrado. Ou seja, a área escatológica é muito boa. Enfim, para não ficar muito longo falando só deste livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia me encantou demais por causa da versatilidade, do direto ao ponto que o autor tem aqui nesta preciosidade de obra teológica. Deixa eu colocar ele aqui. Outra obra teológica que não é especificamente na área pentencostal, mas que serve muito para um pentencostal, pelo fato de que não contesta o pentencostalismo, é este livro aqui. Ainda num método assim mais introdutório. Também abandona toda a discussão e vai direto ao foco do assunto, direto à conclusão doutrinária. Nós temos o Manual Prático de Teologia do Eduard Joyne, que traz aqui neste materialzão editado pela Central Gospel, traz aqui 40 temas a respeito da teologia sistemática, da teologia doutrinária. e passou, e essa obra, ela existe há mais de 100 anos, há mais de 100 anos, portanto é uma obra histórica, nos Estados Unidos largamente utilizada. Em relação à soteriologia, por exemplo, ele traz um arminiano, tem uma letra gigante, na questão arminianismo, ele vem trazendo pontos bem eficazes. É uma teologia que eu recomendo bastante. Como toda teologia sistemática tem problemas, são ideias do autor, aqui também tem algumas, como por exemplo, ela é traducionista. Mas, excetuando alguns pontos pequenos da teologia sistemática, é uma obra fenomenal, uma obra muito importante, uma excelente ferramenta. O Manual Prático de Teologia, diz aqui, esclarece com clareza e simplicidade os 40 mais importantes temas da teologia sistemática. É grande, é bem robusto, é uma teologia sistemática muito boa. E ela não é uma teologia que vem em desacordo ao pentecostalismo, embora não seja o movimento pentecostal o seu foco, ela coaduna bastante com a nossa doutrina pentecostal. Por isso, eu enquadro no meio pentecostal a teologia sistemática do Eduardo Johnny, publicada em português como Manual Prático de Teologia, e em inglês como Teologia Sistemática do Johnny, ou do Eduardo Johnny. Ok? Essa é a nossa outra indicação teológica. Vou colocá-la aqui também. Bom, nós temos outra teologia sistemática que eu acho bem importante também você obter, e também é dentro do nível pentecostal. Esta é bem pentecostal mesmo, que é essa teologia sistemática aqui. Teologia sistemática é muito conhecida essa teologia como se fosse do autor doutor Antônio Gilberto. Ele, na verdade, foi editor geral, por isso ele leva o título de o maior autor. E aí o pessoal sempre diz, teologia sistemática do Antônio Gilberto. Mas ela não é do saudoso Antônio Gilberto apenas. Ela traz aqui uma lista de autores, materialzão capaduro, editado pela CPAD, trazendo Antônio Gilberto, que foi, na minha opinião, o maior teólogo pentecostal aqui no Brasil. Um homem brilhante. Falava 14 idiomas. Tinha um domínio das linguagens originais da Bíblia perfeitamente, especialmente o hebraico e o grego coiné. Um homem de tamanha vergadura teológica. Ele escreve aqui soteriologia, pneumatologia. Ele que escreve aqui de uma maneira tremenda. Ele discorre sobre a matéria que os pentecostais mais fazem ênfase, que é a nossa pneumatologia, que estuda a obra e a pessoa do Espírito Santo, com mais ênfase na sua ação, não apenas na sua divindade, como os tradicionais que focam mais na sua divindade, no seu caráter. Nós focamos não só nisso, mas também na sua obra na igreja hoje. Então nós temos aqui, segundo a Bíblia, então nós temos aqui o Antônio Gilberto, como escritor e também editor-geral. Nós temos o pastor Claudio Onô de Andrade, Ciro Sancho de Borde, Elenai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva, Wagner e Gabi. Nós temos muitos autores. Aqui eu quero destacar o Ciro Sancho de Borde, que é muito conhecido pela série de personagens bíblicos, como também a série pela CPAD, Erros que os pregadores precisam evitar ou devem evitar. É um grande exegeta, um homem brilhante nos seus escritos também. Às vezes até bastante crítico, mas dentro do que é correto, ele é um bom autor. Temos o Elenai Cabral, um homem de longa história na teologia pentecostal. Claudio Onô de Andrade, muito conhecido. Temos o Ezequias Soares, o Ezequias Soares faz um trabalho aqui brilhante. O pastor Ezequias Soares, que é da área apologética aqui, também é um homem linguista. Ele é um homem bastante preparado para o trabalho. E ele faz aqui um trabalho excepcional na área que ele veio abordar aqui neste material. Então, um material tremendo, em capa dura, bastante páginas, é a teologia sistemática exclusivamente pentecostal. Não tem a declaração de fé das Assembléias de Deus? Quer aprender mais sobre as declarações de fé pentecostais? Entre essas denominações está maior que a Assembléia de Deus. Aqui está. É uma das fontes, inclusive, para a declaração de fé pentecostal. Então, é muito brilhante. Outra teologia sistemática para nível pentecostal é essa teologia. Aqui nós já estamos pendendo para o lado intermediário. Aqui em língua portuguesa, do mesmo editor-geral da Bíblia de Estudo Pentecostal, nós temos o grande teólogo Stanley Orton, autor de vários materiais teológicos publicados aqui no Brasil. E nós temos aqui a teologia sistemática pentecostal, Uma Perspectiva Pentecostal, desde 1995, 96. Ela está publicada aqui em língua portuguesa. Cada capítulo é um autor. Nós temos aqui mais de autores que estão trabalhando aqui junto com ele. Ele é o editor-geral. E ele traz aqui até um argumento na contracapa, que eu achei bem interessante. Ele diz assim, Se a Bíblia diz eu creio, mas por que eu creio? Como justificar minha fé? Para tratar dessas questões, 20 dos melhores eruditos pentecostais se reuniram para produzir esta teologia sistemática. Dirigidos por Stanley Orton, um dos mais respeitados teólogos da atualidade, este erudito apresenta nesta obra a verdade integral e plena da palavra de Deus. Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um manual de doutrina, que além de vasta erudição, deixa bem claro que Deus continua a operar maravilhas no meio de seu povo. Portanto, continuista. É uma obra teológica excepcional. Eu acho que não tem teólogo ou estudante de teologia no Brasil que não tem adquirido esta obra, que agora está com a nova capa aí da CPAD. Essa aqui é a minha primeira, a minha edição aqui mais antiga, mas o conteúdo é o mesmo. Um material tremendo, que vale muitíssimo a pena você adquirir. Teologia da CPAD, Teologia Sistemática Pentecostal, do pastor Stanley Orton. Vou tentar colocar esse vídeo no YouTube sem editar. Por isso está assim completo. Bom, outra teologia que é americana, mas está aqui também em língua portuguesa. Eu fiquei maravilhado com o conteúdo dela. Ela não é exatamente de acordo em todas as posições teológicas pentecostais do nosso meio, por exemplo, nós, assembleanos, a maior denominação, mas é também pentecostal, tá? É do movimento carismático evangélico nos Estados Unidos. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, mesmo título da Edith Stanley Orton, essa aqui, essa gigante aqui, é bem gigante, é a mais de mil páginas, teologia de J. Rodman Williams. Nós já falamos muito dela aqui, porque ela é muito importante. Lembrando que todas essas teologias, eu não vou mostrar por dentro agora, porque aqui no canal, na nossa playlist, Obras Teológicas, nós temos vários reviews mostrando elas também, tá? Mostrando na íntegra. Então, não vou precisar estar gravando o vídeo aqui. E está para sair aí um vídeo aí, ou já está aí, dá uma olhada na nossa playlist, um vídeo de como utilizá-las. Aí sim a gente vai abrir, né? Para falar sobre elas, tá bom? Teologia Sistemática de Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Eu estava estudando há pouco tempo ela, vendo sobre a encarnação do verbo, né? O grande mistério da encarnação do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, meu irmão que me assiste, a câmera às vezes fica escura, né? Quando a gente põe assim. Essa Teologia Sistemática é brilhante, tá? É brilhante. Uma das coisas mais lindas que já li aqui, né? E que já usei para pesquisar. Essa Teologia Sistemática, ela é bem gigante, bem robusta, e é uma Teologia Sistemática da Editora Vida Acadêmica. Ela traz um índice de assuntos no final, ela é muito boa de índice, mas no final tem um índice de assuntos que ainda consegue ajudar um pouco o leitor a ir direto ao ponto. Enfim, nós temos aqui um trabalho extraordinário. No quesito Línguas Estranhas, como evidência do Batista do César Santo, ela tem uma tendência um pouco diferente, é um argumento meio diferenciado, né? Mas, salvo alguns detalhes da questão, nós temos a Teologia Sistemática bem em concordância com o Pentencostalismo. Então, você, Pentencostal, vai gostar muito da Teologia Sistemática de São Leórdia. Eu, aliás, do Rodman Williams, eu, particularmente, amo demais essa Teologia Sistemática. é muito boa, muito boa. Teologia Sistemática, eu tenho aqui bastante Teologia Sistemática, mais de 10, mas são as que eu estou apresentando aqui, são as que eu mais tenho apego, tá? Apego para a pesquisa. Finalmente, a Teologia Sistemática, que eu acho que língua portuguesa, ela está em primeiro lugar, tanto porque valoriza os autores brasileiros, quanto porque ela realmente é de uma maneira, foi feita de uma forma bem estendida, expandida, que é a Teologia Sistemática do Rodman, aliás, estou confundindo, do Walter Brunelli. Walter Brunelli lança essa Teologia Sistemática em 4 megas volumes, né? Vocês já conhecem bem, a gente já falou muito dessa Teologia Sistemática aqui. Essa Teologia Sistemática, ela vem trazendo 10 temas da Teologia, mais duas matérias que não costumamos ter nas Teologias Sistemáticas, sendo que uma é História da Teologia, e a última, depois de Escatologia, ele traz História do Movimento Pentecostal, que é algo que é necessário eu e você aprendermos a respeito, né? Não aceite essas falsas acusações de que os pentecostais não têm base, de que os pentecostais não usam a Bíblia, isso não é verdade, não é verdade. Com todo respeito aos irmãos tradicionais, mas nós temos muitos motivos para sermos pentecostais. Aqui está a Teologia Sistemática do Walter Brunelli, realmente veio para surpreender, e eu fiquei maravilhado com essa Teologia Sistemática, ok? Então, para mim, ela fica exclusivamente em primeiro lugar, porque é uma Teologia Sistemática e Inigualável. É uma Teologia Sistemática que, de todas as outras, essa aqui está sempre em primeiro lugar, porque ela não é exaustiva, ela não é tão exaustiva, mas o objetivo do autor foi expandir, ou seja, falar de mais assuntos, defendendo o pentecostalismo, o arminio-eslianismo, o arminianismo, para que pudesse se comentar mais sobre mais assuntos, e não necessariamente muito sobre um só assunto, ou sobre repetidamente os mesmos assuntos das outras. O autor pegou várias teologias, já em português e também em inglês, e trouxe vários argumentos, dentro de vários argumentos, citando outras obras, mas especificamente na área pentecostal. Muito boa a Teologia Sistemática do Walter Brunelli, vale muitíssimo a pena, está até na minha mesa, porque eu estava estudando-a, então vale muito a pena. São as Teologias Sistemáticas. Existem outras teologias que são vendidas separadamente, ou seja, são livros que são vendidos separadamente, mas também estão no âmbito pentecostal. Eu não separei aqui alguns, mas nós temos aqui no âmbito pentecostal livros separados, como por exemplo, a Escatologia do Antônio Gilberto, um comentário de Daniel e Apocalipse, uma teologia também, não traz título de Sistemática, mas está dentro do escopo da Sistemática, que se trata de estudo doutrinário, 70 Semanas de Daniel, Milênio, Arrebatamento da Igreja, todas essas questões que a gente encontra na Teologia Sistemática. que temos outros materiais, então quando nós não temos livros em um só volume, matérias teológicas em um só volume, nós temos vários em vários volumes. Eu tenho, por exemplo, aqui, inclusive já está até com a capa antiga, já foi reformulado, já foi criada outra capa, do Severino Pedro da Silva, que está nessa Teologia Sistemática aqui, uma das matérias ele comenta, mas não esta. Aqui nós temos a Doutrina dos Anjos, por Severino Pedro da Silva, sua natureza e ofício. Temos também a Antropologia, então são livros separadamente. Entre esses, existem ainda outros livros na Teologia Pentecostal, da Editora Reflexão, com a Editora Estritamente Arminiana, da Editora Carisma, também tem muitos livros com Teologia Sistemática, recentemente foi lançado uma nessa área, da Editora A.D. Santos, também tem Teologia Sistemática para Pentecostais, da própria CPAD, da Central Gosto, tem muito material para Pentecostais. Então, é só pesquisar, só procurar e começar a estudá-las. Essas foram as nossas dicas de Teologia Sistemática. Em primeiro lugar, fica do Walter Brunelli aí em nossa opinião. Então, quer conhecer mais da Teologia que você professa? ou você que não é Pentecostal, quer entender o Pentecostalismo? Estuda essas matérias dentro dessas Teologias Sistemáticas e você vai ter uma ideia do motivo porque nós cremos diferente dos tradicionais e são muitos motivos no âmbito doutrinário, diga-se de passagem. Ok? Então, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Compartilhe o nosso vídeo, deixe o joinha, se inscreve, seja membro. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.